Estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado Eu entendo As suas queixas são justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah 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 Amor eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Muito daquilo que me falta Ah Eu estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu ainda tenho As suas queixas não justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam móveis Até pra uma criança Por onde andei Quando você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Obrigado.